Música Fala e aí aracnídeos e aracnídeas, tudo bem com vocês? Quem fala? Estou trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal Minecraft, pois Eu tenho um grande aviso pra dar Tenho um grande aviso pra dar É um aviso que eu vou logo avisando Mas, galera É o fim Acabou, galera Meu tempo como DaniHexCraft chegou ao fim, galera Eu irei encerrar minha grande jornada Minha grande jornada Então, é isso, galera Eu lamento por vocês Mas eu passei muito tempo pensando nisso Cheguei a uma decisão final E, infelizmente, essa foi a decisão final, galera Eu vou encerrar por aqui Esse é o fim Para uma grande jornada Uma grande saga que eu tive com vocês Agradeço por tudo Mas, DaniHexCraft chegou ao fim DaniHexCraft foi Porém Denis Rex renasce É isso, galera Eu não vou acabar com o canal Não sou nem doido Pelo amor de Deus O canal é minha vida Galera Galera, eu estou aqui para trazer um anúncio para vocês Mas, eu irei deixar de ser o O DaniHexCraft O DaniHexCraft, tipo, todo temático do uniforme do garoto Aracnidio Que é o meu herói Tipo, minha versão do Homem-Aranha Aquele uniforme vermelho com a aranha branca e tal A minha versão do Homem-Aranha Que é o neto dele O neto do Homem-Aranha de universo Que eu vou fazer sério Já tem até o primeiro episódio Só que eu vou fazer um reboot E talvez eu vou lançar Modo história em versão livro Depois eu dou mais detalhes disso Porém Eu vou deixar de ser DaniHexCraft, galera Eu estou pensando Eu fiquei pensando muito nisso Então Porque, tipo Beleza DaniHexCraft A base Tipo, tanto da Do perfil Do nome É tudo baseado no Mine E vocês estão vendo Que eu estou Eu, tipo Eu não gravo muito mais Minecraft Como antigamente Sendo que o canal não é, tipo Focado Para ser no Minecraft É um canal gamer Eu vou gravar vários vídeos de Minecraft Mas, claro Principalmente Vídeos de outros jogos Prazer Então Então eu vou fazer essa mudança Do nome Do perfil e tal Essa evolução E agora eu vou me chamar E agora eu vou me chamar Denis RexCraft Denis E essa é a minha nova skin, galera Eu espero que vocês tenham gostado Meu novo eu A cicatriz ainda continua Por mais que seja um quadradinho E após esse vídeo ser lançado Uma hora depois Uma nova foto do canal Será Vai ser oficialmente Postada Lá na foto de perfil Então eu espero que vocês gostem Eu Demorei muito pra fazer Eu me dediquei muito pra fazer Aí tem algumas diferenças Dessa skin Pra foto de perfil Original Mas Apenas detalhes Apenas detalhes Apenas detalhes E eu vou E eu tô pensando Em trazer uma série De Minecraft Mas uma série Totalmente diferente Uma série de mods E vai ser uma série bem legal Quando eu conseguir Trazer ela Eu explico tudinho Bem direitinho E é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe o like Compartilhe o seu vídeo Compartilhe o vídeo Para seus amigos E se inscreve no canal, galera Quem estiver assistindo Pela primeira vez Isso vai ajudar demais Já bati os 350 Não falta muito Pros 400, galera E logo, logo Vai abrir É isso, galera Muito obrigado Por me acompanhar Em todos esses anos E agora A gente tá na hora De evoluir Adeus, galera Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau